E aí galera, BPPBRBOP aqui, começando outro vídeo tutorial de Minecraft, e como vocês podem ver ali no canto, que apareceu ali, eu acho que apareceu ali no canto, o mod de hoje é o Smart Moving, ele é tipo, ele adiciona movimentos, como este aqui, que é o meu orgulho, né, e pular pra trás, que eu não sei pra que serve, dá um pulinho pra trás, vai, 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 ó, o movimento mais legal que tem, uuuh, que bonitinho, eu tô fantasiado aqui de Ezio Auditoria da Franze, só que não saem os espinhos em minha mão, isso é maldade. Eu tô aqui no meu mundo de projetos, eu crio as coisas aqui e depois eu, deixa aqui, eu vou amontoando tudo, né, eu vou, essa aqui é a entrada para a cidade dos assassinos de Ezio, eu vou fazer um microcursinho no caminho, se vocês não perceberam, eu vou fazer de novo. Como vocês podem ver, tem este negócio de escalada, que agora ele escala as cercas. Vamos lá, Ezio, desce meu filho. Fuck! O que que tá rolando aqui, o Ezio não está querendo descer. Dorgas. Ué. Ué. O que está acontecendo com o Ezio? O Ezio ficou dorgado. Beleza. Porra, vai carrinho. Não, não, espere em mim. Ah, ele foi embora sem mim. Não dá nada, eu tenho um estoque infinito de carrinhos. Vamos para minha outra cidade proibida dos assassinos. cribe sua música. Tсп 또 화이 fees. Nossa, não chega velho. Músiica estúpida. O fuck, a música lavou meu minecraft. Beleza, então, estamos chegando... Itait Chegamos Isso aqui é a primeira torre dos assassinos Beleza Torre dos assassinos Aqui dá pra subir lá E mergulhar aqui Fazer isso aqui Dar um pulinho aqui e mergulhar aqui O que mais esse mod acrescenta? Estou falando só do meu save, tenho que falar do mod Esse mod também acrescenta esse bagalho aqui Que é pra você escalar Caso, sei lá, você queira criar um caminho de escalada Pra ir pra sua casa Só que essa casa é, por exemplo, numa montanha Tu não quer fazer uma escada, tu faz isso aqui Que tem um dragão de ovo Um ovo de dragão ali que eu não sei como quebra Coloca aqui assim Aqui assim Coloca esses negocinho aqui Você coloca de pedra Pode colocar de qualquer material que você quiser Ok 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 Ok, então Colocar aqui assim Beleza Agora é só você colocar Algum material em cima E beleza Na montanha Ela vai ficar tampada Atrás Certo? Aqui não vai estar aparecendo isso Mas tudo bem Mas tudo bem, dá no mesmo Vai ficar esse vãozinho aqui no meio Então você sai correndo Pula aqui assim Eu tenho que explicar os comandos também Quando você corre assim E apertar F F Eu arrumei aqui pra ficar F Controles Para segurar F No meu Não sei por que que saiba Vou botar 3 Eu acho que tem mais alguma coisa aqui Tem mais alguma coisa aqui Que eu não sei o que que é É Aí eu não sei o que que vai ser Se você não sei Eu colocaria F Porque eu só sei como é Você corre Pula e aperta F Pula e já segura F E aí você vai passando assim pro lado Você pode ir para um lado Desculpa, soltei aqui a barra de espaço Ué Ah, soltei o F Aí você vai para o outro lado Eita, tem muita tecla apertada Aí você tá aqui E aí tem uma partezinha pra vir pra cá E aí sua casa é pra lá Você só pega Eita Desculpa, galera Vai correndo Aperta, segura o F E passa pra cá Entendeu? Show de bala, né? É... O que mais? Já falei de mergulho Já falei sobre voar? Não Quando você coloca no CreativeMod e voa Olha o jeito que ele voa Superman I use this Superman Tá bugado aqui o chão Quando eu entro e saio do jogo Ele para de bugar Olha o lag, olha o lag Olha o lag atacando Vou ficar aqui em cima Desagarda aí Parece que ele resolveu agarrar o fogo dos assassinos Vou pular daqui de cima Vou pular daqui de cima Ai meu Deus Nossa, eu ainda não morri Bom, eu vou colocar no CreativeMod e vou mostrar a animação que tem quando ele cai Se ligou Ó, pra subir Fica parado no ar E cair Entendeu? Isso é normal Pra você mergulhar Eu vou mergulhar da onde agora? Pra mostrar Vou mergulhar daqui Você O que é essa casinha aqui, cara? Ah, tá Pensei que era uma casa Você Corre Você Corre, aperta F E segura quadrado É Quadrado Você Vamos de novo Vamos de novo Vamos de novo Para eu poder ensinar melhor Vamos em cima do telhado agora Pra ficar melhor ainda Eu vou tirar aqui o CreativeMod Para poder ensinar Você corre Aperta F E segura barra de espaço É E segura E segura barra de espaço Que deu um bug Que agora está Segura barra de espaço E tá vendo Em cima desse coraçãozinho Vão aparecer Eu apertei F Setinhas Como acabou de aparecer E aí quando você tiver Na beirinha Você solta só A barra de espaço Só ela O resto você continua segurando Beleza Então vamos lá Eu vou demonstrar aqui Novamente Entendeu? Você corre Aperta F Segura barra de espaço Encheu a barra de espaço Encheu a barra de espaço Solta a barra de espaço Solta a barra de espaço E mergulha Segura a barra de espaço E mergulha Mas ficou muito massa Eu ajudei ele nesse vídeo Ele comprou um computador Muito, muito monstro E ele joga Minecraft também E eu vou ajudar ele com alguns vídeos Nossa senhora Bugui demais agora Olha Beleza Eu só quero mostrar Mergulhando Ele comprou um computador Muito monstro E Ele pediu Para eu fazer um vídeo De Minecraft Para ele Eu fiz Beleza Já está no Youtube Eu vou deixar o canal dele Também no Youtube E Eu queria pedir Para vocês visitarem O canal dele E tals Tals que é um canal Novo e tals E O computador dele É tão monstro Que pode rodar Vídeos E jogos Sei lá Tem duas placas de vídeo NVIDIA Que Acho que é NVIDIA Não lembro agora Que são muito fodas Sabe E Cara É Ele pode Converter um vídeo Para 1080i De qualidade É muita Doideira Velho Beleza Tá Voltando ao bot É Eu vou comprar Um super legal dele E o Minecraft Vai ficar com o meu negócio Melhor Beleza Tá Vamos lá Então Só para ficar De brincadeira Que meus gráficos São fodas Vamos lá Eu vou mergulhar Daqui de cima Como eu já expliquei WWF Barra de espaço Solta Barra de espaço Muito show de bola Para nadar Tem essa animação Para nadar Para ser mais real Quando você mergulha Ele fica assim Quando você está Em cima d'água Ele fica assim Mas você tem que segurar A barra de espaço Para ficar nessa animação Ele vai ficando rápido Conforme você vai nadando E é isso Mod Beleza Vamos passar A Parte De Ensinar O mod Lembrando Que se eu tiver esquecido Alguma coisa Você coloca no comentário E eu te ajudo Beleza Beleza então galera Voltamos aqui No tutorial Agora Deem force update Nosso minecraft Que o force update Se faz assim Nosso minecraft O meu é o original Clique em options Force update Done Login Como eu já fiz aqui Está carregando Force update Tinha outro comando Que era Por um exemplo Se tivesse um bloco Assim Um túnel No chão Só que Ele é de Um bloquinho De altura Isso mesmo Ele fica assim No chão Sabe E Não tem como Você entrar nele Porque ele é muito baixo Você Cadê aqui O bloco de notas Você pega Como eu já disse O meu é F Você edita F Você edita F E segura Shift Aí você vai Abaixar E você vai ficar Como se fosse No Black Ops Para quem tem Play 3 Você aperta duas vezes Você segura bolinha E você fica abaixado Ou no Moderna Fire 3 É a mesma coisa Você fica abaixado Sabe Ou para PC também Com Moderna Fire 3 Você aperta Control Que você vai agachar Né É isso aí então Desculpa Eu tinha esquecido disso Beleza Terminou aqui Então é o seguinte É Você vai precisar De Mod Loader Mac 1.0.0 Player API Cliente O meu é 0.1 Porque eu achei mais de 1 E o próprio mod Do Smart Moving Né Para 1.0.0 Lógico Você vai na barra de iniciar Executar Porcentagem AppData Porcentagem Da Enter Vai ter uma postinha chamada .minecraft Uma pasta chamada A Bin E aí vai ter A Minecraft Que é como você joga Todos os seus mods Né Tem aqui 2.308 GB Acho que todas são Desse Desse Peso Sei lá Peso Tá Deixa quieto Beleza Minimiza ali A Bin Exclua Desculpa Exclua A Meta Inf Que é uma coisa Muito importante Se você não exclui Vai ficar Com Black Screen Né Que o jogo não entra Fica a tela preta Seleciona ela aqui Aperta Delete E depois Enter Ok Agora você minimiza O Minecraft .jar E vamos começar Pelo Mod Loader Não há necessidade De começar Pelo Mod Loader Tá Você pode começar Pela ordem Que você quiser Você copia tudo Dentro do Mod Loader Arrasta E joga Na Minecraft .jar Beleza Você copia Tudo que tiver Dentro Agora Desculpa Você abre O Player API Cliente Mesma coisa Você copia Tudo que tiver Aqui dentro E passa Pra lá Agora É a última Você abre Você abre ela E como nós usamos O Mod Loader A gente vai ter que pegar Aqui Maximizar pra vocês verem A gente vai ter que pegar O Start Start Moving For Mod Loader É a segunda Pasta Eu acho que é a segunda De todos Porque a maioria Dos vídeos Que eu vi Desse mod Era a segunda Pasta Ok Eu acho Que é a segunda Pasta Mas se não for Procure pelo nome Dessa pasta Start Moving For Mod Loader .zip Beleza Procure por ela Entra nela Entra nela Copie Todas essas Três coisas E jogue No Minecraft .jar Beleza É isso aí Agora você fecha As três pastas Pode fechar Tudo agora E pronto É isso Aí você vai entrar Aqui No seu Minecraft Vamos ver se rodou Rodou Então é isso Você pode entrar Aqui no options Controls E ver aqui Beleza Os botões Aqui Algo mesmo Já tá mudado Pra F Aqui De canela E aperta F E é isso Então Falou E até Mais galera Tchau Tchau